Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos abrir uma caixinha aqui e ensinar como usa o Simbicort. O Simbicort é uma medicação para asma, pode ser usado para DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica e é um medicamento inalatório, muito legal, que ele faz efeito só no pulmão. Então a gente vai abrir a caixinha aqui desde o início. Tem uma travinha e já vem com a bula aqui dentro e vem também com o dispositivo lacrado. Tem uma setinha, você puxa aqui na setinha com a unha, ele já solta e aí você gira e abre. O Simbicort tem dois dispositivos que giram, esse daqui, que é só para girar a medicação, então ele não manda nada, o que manda é esse daqui de baixo. Ele vem com as doses aqui embaixo, essa é uma amostra grátis, vem com 30 doses, mas o original vem com 60. Então você gira aqui e usa. Na primeira vez você gira por duas vezes, aí puxa, segura no peito uns 10 segundos e solta pelo nariz, tá bom? Soltar pelo nariz é muito importante para quem tem rinite e já ajuda a tratar a rinite, tá bom? O único efeito colateral desse remédio costuma ser sapinho, se não enxaguar a boca. Então, acabou de usar bochecha cospi para que não tenha candidíase oral, que é o famoso sapinho. Algumas pessoas podem ter tremores com o formoterol. É muito raro, mas pode acontecer. Se isso acontecer com você, isso for frequente, converse com o seu médico para trocar o dispositivo. Não pare de usar a sua medicação. Gostou desse vídeo? Conhece, já conheci o Simbicort? Esse é o Simbicort Turbo Haller, esse é o 6x200, existe o 12x400. Se você conhece alguém que usa, veja se está usando corretamente. Um abraço, fiquem com Deus!